Chega de sujeira em casa, se você precisa de praticidade, aqui na Polishop você tem. Olha só, esse é o aspirador de pó vertical Ergo Rápido Ultra Red Electrolux. Ele tem autonomia de até 30 minutos de duração, o carregamento é duas vezes mais rápido, ele limpa e trata o ar da sua casa. Ele tem uma tecnologia que remove os fios de cabelo e outras impurezas da escova, sem que você precise ter nenhum contato com a sujeira. Mais liberdade de movimento, ele tem uma tecnologia que alcança os lugares mais difíceis, tem iluminação frontal em LED. Maior visibilidade das superfícies a serem aspiradas, para que nada passe sem ser aspirado. Gente, dois níveis de potência, ajuste ideal para a limpeza da sua casa, é uma exclusividade Polishop, o preço inacreditável. 12 parcelas de R$ 92,49, tem desconto, pagando no Pix, 10% de desconto. Você pode comprar pelo site polishop.com.br, são várias lojas da Polishop espalhadas por aí. Essa loja linda que nós estamos, fica no Shopping Internacional de Guarulhos. É Polishop, é praticidade.